Se a vida andar tão low que eu não vou me apegar a pequenas coisas Sei que o destino tende a surpreender as pessoas O mundo lá fora está em guerra sem porquê Nos restos agora, viva tudo o que há pra viver Só peço que eu não perca a fé no amor Pro novo sol de paz se abrir E nunca a escuridão tentar te dominar Sempre uma luz irá surgir De prevaleça a fé até na dor Pro novo sol de paz se abrir E nunca a escuridão tentar eu hei de resistir Vou adiante Pouco tempo é o bastante pra eternizar momentos que nem são pra sempre A vida é curta, vou aproveitar Somos tão jovens mas nem sempre inconsequentes E ninguém sabe quando o simples tchau pode ser o adeus E nunca é tarde, já que o futuro só pertence a Deus Só peço que eu não perca a fé no amor Pro novo sol de paz se abrir E nunca a escuridão tentar eu hei de resistir Só não deixe o tempo de abraçar Na brisa leve eu sei que minha vibe não vão roubar Espero encontrar aquela paz na fé que me move Mas se arrependa só daquilo que não fez Ame como se fosse a última vez Espero por encontrar aquela paz na fé que me move Pra Deus eu peço que eu não perca a fé no amor Pro novo sol de paz se abrir E nunca a escuridão tentar te dominar Sempre uma luz irá surgir De prevaleça a fé até na dor Pro novo sol de paz se abrir E nunca a escuridão tentar eu hei de resistir Vou adiante Tão solto pelo mundo eu vou Vou adiante Tão solto pelo mundo eu vou Vou adiante Tão solto pelo mundo eu vou Vou adiante, tão solto como o meu